É isso aí, rapaziada! Sou o Marcos Natalio, consultor de venda Samel Motos Honda. Dá uma olhadinha nas dicas de trânsito que a Samel tem pra você. Vamos lá! Já pensou em sair de moto sem aquele medo de cair e sabendo prevenir acidentes e situações de risco? A Samel oferece, para todos e de graça, com motos de qualquer marca, um curso no seu centro educacional de trânsito. Para o chefe de oficina da Samel, a ideia é aprender técnicas que fazem toda a diferença na hora de pilotar. Na primeira fase são mostrados vídeos de diversas situações que a gente acaba se deparando no trânsito. Como, por exemplo, a gente ser visto em ponto cego, fazer uma ultrapassagem de maneira correta, como fazer uma sinalização, principalmente em situações de estrada. Terminada a teoria, é hora da parte prática. Em um percurso totalmente sinalizado, o aluno aprende com sua própria moto técnicas de segurança e economia, além de usar a embreagem, os freios, manter o equilíbrio em simulação de situações reais. O centro de pilotagem fica em Cubatão e as aulas acontecem aos sábados. Pilote com segurança com as dicas da Samel. Pilote com segurança com as dicas da Samel. Clique à olarak. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma